Boa tarde! Tudo bem, gente? Tudo bem? Alana que está chegando agora. Tudo bom, meninas? Menino? João Antônio, Mr. Meu João. Tudo bem, gente? Vamos lá na página 63. Isabela, Bianca. Vamos lá na página 63 do livro de vocês. Eu já vou compartilhar e nós já vamos começar a fazer, tá bem? Deixa eu só fazer uma anotaçãozinha aqui, rapidão. E nós já vamos começar. E a Sara. 1, 2, 5, 5. Pronto. O livro lá na página 63. Vou compartilhar já para nós começarmos. Essa página aqui tem um texto que fala sobre o outro, do outro lado da janela. É o título do texto. Conta a história de um homem que ele... Só um minutinho, gente. Não sei por que não estou conseguindo acessar aqui. Só um pouquinho. Só um minutinho. Oi, Ju. Vamos lá. Pronto. Página 63 ali fala de um senhor que ele comprou uma televisão e ele começou a assistir essa televisão, aí começou a aparecer essa mancha preta aqui na televisão. Ele chamou o técnico para ver se era alguma coisa, se era algum problema que havia no aparelho. E o técnico disse que estava tudo ok. Ele vendeu a televisão dele, comprou outra televisão e ali a mancha continuava. E tinha dia que ele foi percebendo que a mancha começou a aumentar. E aí ele conseguia assistir a programação que ele gostava e ele começava a olhar em volta da mancha ali. A parte que não aparecia a mancha, ele ficava olhando. E quando era um programa que não chamava a atenção dele, ele não se preocupava e ficava olhando para aquela mancha ali. E aí, 61, eu estou vendo o texto, é na página 63, 63, ok? Aí ele fica entretido com aquilo dali, começa a olhar e de repente a mancha foi aumentando, aumentando. E quando de repente ele se viu dentro da mancha, ele assistia ele mesmo, ok? Então ele percebeu que ele já estava dentro da televisão. Isso quer dizer, aí conta ali que ele ficava o dia inteiro assistindo. Aí tinha dia que ele não dormia, ele ficava até a madrugada toda assistindo TV. E teve dias que ele falou que ele não dormiu, porque ele ficou olhando para aquela mancha e ficou assistindo as outras coisas. E preocupado com aquilo, quando ele percebeu que ele estava dentro da televisão. E o que a gente percebe assim é que, hoje, nós vivemos no mundo tecnológico, não é? Ah, mas professora, eu não assisto tanto a televisão. Mas na televisão, hoje, nós temos a internet. Então, ali na internet você tem a Netflix, você tem o YouTube, você tem um monte de coisa que pode estar tirando toda a sua atenção das outras coisas que você julga não... Algumas pessoas, não estou dizendo vocês, julga não ser tão importantes. E ali fica muito tempo preocupado com quem assistir uma série. Eu sei que tem gente que gosta muito de série. Não tenho nada contra quem assiste, tá bom, gente? Eu assisti uma só. Mas, assim, o que nós podemos perceber ali desse texto, a imaginação do autor, e mostrar que a tecnologia tem tomado conta das nossas vidas, não é? Tem tomado conta das nossas vidas e nós não podemos deixar que isso seja tudo que a gente não consiga viver sem isso. Nós temos que conseguir dominar aquilo dali. Então, é isso que eu gostaria de estar comentando sobre esse texto. Então, nós vamos ver aqui a... Vocês viram que hoje eu estou com um gabarito. Já porque é mais fácil, ao invés de eu ficar ditando bastante vezes, vocês vão lendo, eu vou aproximar aqui um pouquinho. Isso. Aqui já dá para vocês enxergarem melhor, não é? A primeira pergunta. Que característica de ficção científica podem ser observadas nesse conto? Referindo-se à ficção científica, né? Como o texto traz referências aos meios tecnológicos, de comunicação, à televisão, então ali ele apresenta essa dimensão fantasiosa, né? O que seria? A televisão acaba, a personagem acaba sendo engolida pela televisão, de tanto talvez ele assistir, de tanto ele ficar de frente para a televisão, aquilo dali, igual aqueles filmes, aqueles desenhos animados, que a pessoa está assistindo e de repente está lá dentro da televisão, não é? Bem assim. Então é isso que ele coloca, mostrando ali que é uma ficção científica. É claro que nós sabemos que as pessoas, elas podem ficar muito tempo à frente de uma televisão, mas nunca que eu vou conseguir entrar dentro da minha televisão. Nem vocês, da de vocês, não é, gente? Mas aqui é a ficção científica, né? Então essa narrativa, ela traz esses, referência aos meios tecnológicos de comunicação, como a televisão, e apresenta uma dimensão fantasiosa. A personagem acaba engolida pelo seu aparelho em uma imagem que se reproduz, pois ela passa a ver a si mesma do outro lado da tela, ou seja, ele entra dentro da televisão e ele assiste ali sentado no sofá assistindo ele, ok? Essa é a forma fantasiosa, a forma de ficção científica que a gente encontra dentro desse texto tão fantasioso. A criatividade do autor fluiu, foi além daquilo que a gente, vocês que escrevem textos, eu sei que tem vários alunos ali que gostam de escrever bastante, dessa turminha de vocês, e quando pedirem um texto de ficção científica, né, viajem bastante, viajem, façam, pensem, para ser bastante criativo, ok? Eu vou deixando aqui, eu sei que vocês devem estar copiando, estão conseguindo ver bem, dá para enxergar bem essa resposta, sim, né? Aí eu vou para a número 2 agora. O desenrolar da narrativa acompanha a evolução da mancha na tela e as mudanças no comportamento da personagem. Então, como se dá esse processo? A mancha, inicialmente, isso aqui tudo de acordo com o texto, partes do texto que são narrados ali. A mancha, inicialmente pequena, vai se misturando ao que está sendo transmitido, ocupando o espaço na tela. A personagem que tenta continuar assistindo a programação, resistindo a mancha, fica cada vez mais fascinada com o mistério. Ela desiste de lutar nela, a personagem, desiste de lutar, não sai mais de casa, se desinteressa pelo que está se passando na TV e dedica atenção ao pequeno programa que se desenrola dentro da mancha. Esta cresce a ponto de a personagem se ver nela e estar dentro da própria TV, olhando para si mesmo. Olhando para si do outro lado, né? Ele está dentro da TV, mas ele consegue ver ele sentado assistindo TV. Então, bastante maluco isso dali. Ok? Não sei se vocês estão copiando. Deixa eu só dar uma observadinha aqui. Opa! Desculpa, desculpa. Isso, assim. Podem copiar. Eu deixo. Eu deixo. Página 63. Para quem chegou agora, eu estou corrigindo na página 63. Ok? Página 63. Deixa eu subir mais um pouquinho ali. Para nós observarmos ali a número... Eu espero vocês terminarem de copiar ali a resposta. Eu sei que ela é bastante extensa. Se vocês quiserem que eu envie depois o gabarito também, pode ser sem problema. Só observando ali mais um pouquinho. Pronto, gente. Sim, 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 sim. Querem que eu envie para vocês o gabarito dessa questão? Porque ela é bem extensa, né? Se quiserem que eu envie depois essas duas partes de interpretação de texto, ela é bem extensa, a resposta bastante intensa. Porque aqui, na realidade, na número 2, a gente acaba fazendo um resumo do que acontece na história ali. Por isso que a resposta é bastante extensa. Mas não tem problema, tem gente que está copiando. Espero ali um pouquinho. só olhando mais novamente aqui, quem está. Enquanto isso, eu vou anotando aqui os nomes de vocês, dos colegas que estão chegando. Pedro, Pedro Ferreira, Sofia, Felipe Cauê, João Pedro Ferreira, a Lana, Bianca, Isa. Ok. Prontinho, gente. Vamos lá, então, continuando. A número 3, releia o período que abre o texto. Agora nós vamos para a parte de gramática, que o conteúdo que nós estudamos ali, adjunto adverbial. É o adjunto adverbial, deixa eu ver, sim. É o adjunto adverbial versus agente da passiva e versus objeto indireto também. Ele notava o defeito bem tarde, quando já passaram horas vendo os programas. Quais segmentos desse período tem valor adverbial e quais circunstâncias são expressas? Então, nós vamos encontrar dentro dessa frase que está grifada, entre aspas, aqui nós vamos ver quais são as palavrinhas ali que indicam, que são adjuntos adverbiais, indicam circunstâncias. Ele notava o defeito bem tarde. Então, esse bem aqui é um adverbo, é adjunto adverbial de intensidade, porque geralmente a gente fala que é um adverbo de modo, mas não, se você observar, ele notava o defeito bem tarde, ou seja, muito tarde. Então, aqui, bem é um adjunto adverbial que indica intensidade. E se nós observarmos aqui, a tarde também é um outro adjunto adverbial, que está indicando tempo. Então, quando eu digo bem tarde, intensidade com tempo. Então, separados, claro, tá? Agora, aqui temos um outro. Quando já passaram horas vendo os programas. Quando já passaram horas vendo os programas, é uma locução adverbial, que aqui nós estamos aprendendo apenas como adjunto adverbial, que está também indicando tempo. Então, se nós observarmos aqui, a bem e quando já passaram horas vendo os programas, são adjuntos adverbiais de tempo e... Bem, não, gente. Falei errado, né? É tarde. Pronto, tá ficando, ó! Bem, é um adjunto adverbial de intensidade. Tarde e quando já passar a hora vendo os programas, adjuntos adverbiais de tempo. Agora sim, eu falei certo, ok? Vamos lá, então, continuando. Vou colocar aqui mais acima um pouquinho. A quarentena deixa a gente assim, né? Maluquinho, maluquinho. Bem isso mesmo. Agora aqui na letra B. Esses adjuntos adverbiais modificam quais termos? Então, nós vamos observar dentro dessa oração quais termos que eles modificam. O adjunto adverbial tarde e quando já passar a hora vendo os programas, modificam o verbo notava. Então, notava quando, tarde, notava quando, quando já passar a hora vendo os programas. Então, ali, esses dois adjuntos adverbiais modificam o verbo notava. Agora, se você observar o outro adverbio, o bem, ele está modificando o outro adverbio que é tarde, ok? Porque a função do adverbio, da locução adverbial, é modificar o significado de um verbo, de um adjetivo ou do próprio adverbio, ok? Então, o tarde e quando já passar a hora vendo os programas, modificam o significado do verbo notava. E o adverbio, bem, modifica o outro adverbio, tarde, certo? Agora, ali na número quatro. Ao longo do conto, há uma série de adjuntos adverbiais de tempo, dentro da história, do texto que nós vimos. No primeiro dia, no segundo, até a meia-noite, meia-hora depois, a tarde, nesse dia e etc. Qual é o papel desses adjuntos na construção da narrativa? Por que que aparecem tantos adjuntos adverbiais indicando o tempo dentro desse texto? Então, eles ajudam a construir as relações temporais da narrativa, quando foram os acontecimentos, quando está a sequência dos acontecimentos, o tempo que passou de um para o outro. Então, por isso que foram bastante utilizados adjuntos adverbiais de tempo. Eles ajudam a construir as relações temporais da narrativa, possibilitando situar e compreender as ações no tempo, ok? Agora, ali na número cinco. Metaforicamente. Então, o que é a metáfora? Não sei se vocês lembram, é um tipo de comparação que nós utilizamos para comparar um algo ao outro, mas a metáfora, ela não traz alguns termos, alguns conectivos ali, para estar ligando ou para estar mostrando que está sendo feita uma comparação. A metáfora, eu costumo dizer assim, quando eu afirmo que uma coisa é outra, ok? Então, ali, metaforicamente, esse conto traz uma ideia sobre a relação que as pessoas passam a estabelecer com a televisão. Que ideia é essa? Explique, né? Então, ali ele está dizendo que a ideia de que a relação que as pessoas estabelecem é tão forte que, em certos casos, pouco lhes importará o quê ou a qualidade do que está sendo transmitido, né? Então, cria-se, assim, uma dependência em relação ao meio de comunicação que captura e aprisiona os espectadores. Aquilo que nós falamos no início da aula sobre a televisão, as tecnologias, né? A internet, ela toma muito o nosso tempo. E algumas pessoas, elas acabam se tornando até prisioneiros, né? Não conseguem se ver longe daquilo dali. De internet, do celular, onde contém internet. Então, muita gente acaba se tornando prisioneiro disso dali. Se tirar capaz de, né? Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço da minha vida, né? Sem meu celular? O que eu faço da minha vida sem internet? Sem a televisão? Sem assistir minhas séries, né? Então, isso que ele acaba fazendo ali. A ideia é essa transmitida, ok? Então, se vocês quiserem observar ali. Não sei se vocês estão copiando, mas eu espero também. Enquanto isso, a gente toma uma aguinha. Descansa a garganta. Eu só vou dar uma olhadinha pra ver se está tudo ok nos demais. Ótimo. Assim que vocês forem terminando, só dê um ok na tela pra nós continuarmos ali na outra página. Aí nós vamos lá pra página 64. Sara já terminou, a Ju tá fazendo. Ok, vamos ver se os demais ali podemos continuar, gente. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Muito bom. Então, vamos lá. Na próxima página. Ops, agora ficou muito grande, né? Exercício número 6. Da página 64. Tá bom, eu vou esperar um pouquinho, mas quer que eu retorne ali? Quer que eu retome a página, a página anterior? Quem está pedindo pra eu esperar um pouquinho, pra continuar? Não precisa? Gente... Bom, vamos lá então. Ali na número 6. Relei esta passagem, agora... É, relei esta passagem. Agora, quando o programa não era de seu especial interesse, ele olhava para a mancha, acompanhava suas bordas, tentava calcular quando tinha crescido e até onde ia chegar. Está no quinto parágrafo. A letra A. Que vocábulo desse trecho tem um valor temporal? Qual palavra aqui dentro indica tempo? É a palavrinha agora, né? Agora, nesse momento. Então, ali está indicando tempo. Agora é o adjunto adverbial de tempo. Podem colocar lá. Agora, é um adjunto adverbial de tempo. Na letra B. E que segmento tem valor condicional? Vai indicar uma condição em relação àquilo que foi dito antes. O termo ali, o segmento, o termo com valor condicional, que indica uma condição, é aqui. Quando o programa não era de seu especial interesse. Então, aqui, essa conjunção que está iniciando esse termo, essa oração inteira, ele pode ser substituído pela conjunção C, que é uma conjunção condicional. Mesmo que a palavrinha quando indique tempo, certo? Se você for procurar, você vai ver que a palavra quando, ela indica tempo. Mas, aqui, nesse caso, ela pode ser substituída pela conjunção C, que está indicando uma condição, ok? Então, você vai copiar essa parte aqui, ó. Quando o programa não era de seu especial interesse. Então, essa parte ali indica condição e a conjunção quando pode ser substituída pela conjunção C. Correto. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ok, vamos lá, continuando. Vamos ali na número 7. Indique as circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais destacados. Então, nós temos aqui a letra A. A mancha não estava na frente. Na frente está indicando o lugar. Então, é uma adjunta adverbial de lugar. Aos poucos desistiu de lutar contra a mancha. Ele foi desistindo aos poucos. Então, ali é o modo como ela foi desistindo. Aos poucos. Na letra C, estava aprendendo a conviver com ela. Com ela é o termo que está indicando uma companhia, ok? Agora, a letra D ficou algumas horas na cama. Algumas horas deitado. Indica tempo, ok? E a letra E, agora, bem maior. Esse bem maior foi usado no sentido de muito maior. Ou seja, intensidade. Ok? Então, ali a letra A fica na frente, indica lugar. Aos poucos, indica modo. Com ela, companhia. Algumas horas, tempo. E bem, indica aqui nessa oração, intensidade. Agora, número oito. Observe esse trecho. Este trecho, quando se deu conta de que a mancha já ocupava metade da imagem, percebeu que só havia também os programas pela metade. Que segmento tem valor temporal? Onde que tem uma oração ou uma palavra que indica tempo? Aqui. Quando se deu conta de que a mancha já ocupava metade da imagem. Então, todo esse termo aqui está indicando tempo. Quando ele se deu conta. Ou seja, passou bastante, passou várias horas ou passou alguns minutos. Então, quando ele se deu conta, ali está indicando tempo. Correto? Mais uma aguinha, gente. Até vocês copiarem ali. E agora nós vamos ali na letra B. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. A que verbo esse segmento se relaciona? Então, todo esse segmento aqui, que nós vimos na questão anterior, ele relaciona-se ao verbo percebeu. Percebeu. Quando se deu conta de que a mancha já ocupava metade da imagem, percebeu. Então, ali todo esse termo, ele modifica, está relacionado ao verbo percebeu. Correto? Deixa eu só olhar aqui mais um pouquinho. Um pouquinho. Ok. A nove. Observe no texto o emprego dos adjuntos adverbiais inutilmente e facilmente. Então, lá dentro do texto, no quarto parágrafo, aparecem essas palavrinhas. No quarto parágrafo aparece inutilmente. No último parágrafo, lá bem no finalzinho, aparece facilmente. Então, ali, esses dois adjuntos, dentro do contexto, dentro ali da oração, eles modificam os verbos, né? O inutilmente modifica o verbo mudar ou comprar e o facilmente modifica o verbo reconhecer. Eu já li o texto, já observei lá, só não vou retornar agora para vocês, tá? Mas depois vocês olhem certinho lá dentro do texto que vocês vão ver que inutilmente está modificando o verbo mudar ou comprar e facilmente está mudando o verbo reconhecer. Agora, nós vamos ali na número 10, eu acho que dá tempo ainda de corrigir. No último parágrafo, o narrador parece demonstrar incredulidade com o que se passa na narrativa. Como isso é expresso no texto? Então, no último parágrafo, para expressar as dúvidas dele, né? O narrador, ele usa as reticências que ali mostra que postergar, né? Depois, o anúncio da situação absurda. Então, revelam o espanto do narrador ante a situação relatada, né? O narrador é onisciente, mas parece nem acreditar no que é espantosa a narrativa. No quanto é espantosa a narrativa, né? Então, além disso, ocorrem diversas repetições que expressam essa incerteza no que está sendo narrado e as tentativas de reformulação para tentar se aproximar da ideia, ok? Deixa eu só voltar aqui um minutinho e eu deixo vocês terminarem de copiar, ok?